Oi gente, cá estou eu com mais um vídeo pra este canal, bem-vindo a mais um Faxina e Fala. Esse vídeo que eu tô amando gravar com vocês, porque aquele vídeo... Gente, faxina, eu detestava vídeo de faxina, porque primeiro que eu não gostava de faxinar. E segundo, que é um vídeo muito repetitivo, porque só tocando musiquinha e vocês me vendo limpar a casa, e tudo bem, se você gosta, né? Mas eu não gostava desse formato. Mas eu descobri um formato que eu posso conversar com vocês enquanto eu faxino, então... Deixa o like, pede aí, pede o like, Yasmin, pede, pede o like. Se inscreve aqui embaixo, comenta e me segue nesse Instagram que tá aparecendo aí na tela. Que eu compartilho tudo em primeira mão, por lá. Me diga um like aí pra mamãe. Aqui, a faxineira aqui, ó. Bora pro vídeo! A primeira coisa que eu vou limpar nesse vlog de faxina é o baby tubo, a cadeirinha que a minha filha Yasmin come. Gente, ela tá comendo beterraba, papinha com batata e vira aquele grude. Pensa na sujeira. Essa é a fase que a gente perde roupa, mas não perde a cadeirinha, porque eu estou limpando neste momento. Vou colocar o spray aí de pingo mágico, passei um pouquinho de água pra umedecer. Isso aí é só pra ajudar o processo, gente. Porque o produto de limpeza, ele ajuda, ele ajuda, mas ele não faz milagre. O milagre, ele acontece quando você une o útil ao agradável. No caso, a minha mão, comecei a esfregar aí. Pra ficar bem limpinho e dar uma satisfação, né, gente? Nossa, eu fico satisfeita quando eu vou vendo o negócio ficando limpinho. E olha, o melhor de tudo isso é que depois que fica limpinho, eu posso trazer o meu bebê para quê? Para sujar novamente e tá tudo bem. Glória a Deus por isso. Se tá suja é porque Deus nos deu o alimento. E se ela está comendo num lugar limpinho é porque o Senhor me deu uma filha. Então, é motivo de muita alegria, gente. Que é pra sujar mesmo. É pra sujar porque descansa é só no céu. Eu tô aqui pra trabalhar mesmo. E nesse dia, eu tinha acabado de chegar do culto. Era um culto matutino. Por isso que tá de dia e não tá de noite. Poxa, gente, essa é a minha toalha favorita. Eu amo toalha quadriculada. Quem acompanha meus stories lá no meu Instagram sabe que eu sempre posto minhas refeições nessa toalha. E eu fiquei muito triste de ver que ela mofou. Não foi por falta de cuidados. Foram várias coisas que fizeram com que ela mofasse, né? Tava úmido e eu não sabia. Tava dentro da máquina e eu esqueci de bater. Enfim, né, gente? Vai perdoando aí que a mãe de quatro crianças tá com a cabeça aonde. Não sei. Então, eu fiquei preocupada. Eu falei, preciso tirar esse mofo. E como é um mofo bem recente, a minha fé e a minha esperança é que essa receita vai funcionar. E essa toalha vai ficar limpinha. Então, pra essa receita, você vai precisar de um litro de água sanitária. Também chamado de queboa. Dentro dessa tigela verde, eu vou colocar um litro e eu vou colocar também uma xícara inteira de açúcar. A mistura vai ficar bem quentinha. Aí você vai colocar a sua roupa que está... Eita, cachorrada, hein? Bem na hora que eu tô narrando. A roupa que está com mofo. Quanto mais recente for o mofo, mais eficiente vai ser a receita. Gente, você vai deixar agir por 20 a 30 minutos ali e um milagre vai acontecer. Vai sair todas as bolinhas de mofo e eu fiquei assim. Eu sou uma mágica. Gente, saiu. E pensa na alegria que eu fiquei. E antes que eu me esqueça, você tem que enxaguar essa toalha bem enxaguada. Eu enxaguei ela sozinha porque eu fiquei com medo de colocar ela com outros tecidos, desbotar a cor dos outros tecidos. Mexer com água sanitária é um negócio sério, né, gente? Então eu lavei ela sozinha na água ali no tanque. E a hora que eu estendi a toalha, eu não tinha mais nenhum mofo. Olha aí, gente. Que lindo, que lindo, que maravilhoso. Saiu tudo e eu não perdi a minha toalha favorita. Então, ó, fica a dica aí pra vocês. Que boi, açúcar faz milagre. No dia seguinte... Bom dia. Estou aqui em outro dia. Horrorosa. Estou muito feia. Cara, por que eu não me arrumei pra fazer esse vídeo? Depois eu vou narrar e fico arrependida. Mas enfim. Tô aqui com a Yasmin. Tá calor. A gente pensa num mormaço. Tô aqui orando pra chover. Senhor, manda chuva. E aí, a gente tá nesse fundo aqui. Esse fundo, meu, gente, é uma bagunça. Porque a gente não tem dispensa aqui em casa. Então, o que a gente não coloca no quarto do Ita, a gente coloca aqui. Essa semana a gente limpou o quarto do Ita. Veja o Fochino e Fala anterior. E aí, ficou a bagunça pra cá. Hoje a gente vai tirar a bagunça daqui e colocar no quarto do Ita. E assim, vamos seguindo. Brincadeira, gente. Hoje eu vou me desfazer de algumas coisas. Porque a gente tem coisa demais. Muita coisa, às vezes, que a gente compra desnecessária. Tem coisa que a gente ganhou. Louvado seja Deus por isso. Mas vamos ver aquilo que realmente estamos usando. Porque aquilo que a gente não tá usando, outra pessoa vai usar. Então, esse fundo aqui, a gente vai dar um update aqui. Mas, como eu sou uma pessoa da manhã, eu acordo com muita energia. Já acordei, já puxando esse sofá. E tava tudo sujo essa região aí da cerâmica aí, os brinquedos. Então, eu puxei pra poder esfregar esse chão. E a primeira etapa é varrer. Porque tem algumas coisas, algumas pecinhas, alguns brinquedos que eu encontro quando eu tô varrendo. E se eu já ir lavando, jogando água, às vezes acaba até estragando os brinquedos. Então, com muita paciência, eu faço esse processo. E eu quero confessar um pecado aqui pra vocês. Quantas vezes, no passado, quando eu ia limpar a casa e encontrava coisas dos meus filhos ou marido, eu já ia reclamando. E eu fazia aquilo murmurando, de forma tão richosa. Aí você fala, Elayne, não pode fazer isso? Isso aí não é o certo? Você fala, ah, quando eu morrer, vocês vão me valorizar nessa casa. Gente, não é legal. Porque você remete a faxina ou ao dever da casa, os deveres da casa, como uma coisa insuportável. Como algo ruim. E, na verdade, gente, isso daqui você tá glorificando a Deus dentro da sua casa. Isso aqui, gente, é privilégio. Se você tá podendo limpar a sua casa, é porque você tá com saúde. E se você tá limpando uma casa, é porque você tem um teto pra morar. Então, não transforme pro seu marido, pros seus filhos, ou até pra você mesma, um momento de limpeza como se fosse um inferno. Vou colocar essa palavra mesmo. Porque quantas mulheres fazem desse momento um momento infernal, em que elas só reclamam, reclamam, reclamam. Ah, Elayne, eu tô cansada, eu faço sozinha. Não é assim que você vai conseguir modificar um comportamento. Você vai fazer com que seus filhos tenham raiva de fazer serviço, que eles venham repetir esse comportamento, e você não vai conseguir nada desse jeito. A gente consegue as coisas com as pessoas que nós amamos em amor. Joguei uma água ali, e eu vou lavar, gente, com sabão em pó líquido. Coloquei um pouquinho de sabão em pó líquido na água, vou jogar e esfregar aí. E eu tô usando esse balde, que eu vou esfregando e soltando só a quantidade que eu vou precisar, por consciência também de que eu tenho que economizar água. Geralmente, pra fazer esse tipo de serviço, lavar calçada, eu pego a roupa que... A roupa não, a água que eu uso no banho das crianças, que fica lá na bacia do banheiro, eu não descarto de primeira. E também eu uso a água da máquina. Eu não tinha água da máquina nesse dia. Então, fica a dica, gente. Cuide, cuide do nosso planeta, porque, né, até Jesus voltar, é onde vai morar os nossos filhos, os nossos netos. E agora, o que eu vou fazer, eu vou esfregar essa janela também, gente. Não tem segredo. É só esfregar mesmo, colocar força aí e fazer as coisas acontecerem. Eu confesso pra vocês que eu não tô com muitos produtinhos de limpeza aqui, então vocês vão ouvir nenhuma dica super genial, igual tinha a da que boa com açúcar, né, que eu achei maravilhosa essa dica que eu dei pra vocês. Mas, enfim, né, vou dar uma de Dona Florinda aí, ou melhor, de Amélia, e vou esfregar esse chão aí, pedir ajuda do marido, quando necessário, porque ele ainda tá meio que acordando, gente. Quem acorda toda cheia de energia, sou eu. Já comenta aqui embaixo se você é uma pessoa da manhã, ou você é uma pessoa que demora um pouquinho pra despertar. Eu sou essa pessoa que já acordo pulando, cantarolando por aí. E graças a Deus, eu acordei bem enérgica nesse dia. Tem dias que eu não acordo tão bem. Geralmente, quando o meu hormônio da tireoide tá todo desregulado, a minha energia vai no chão, e eu nem me reconheço. Mas nesse dia, glória a Deus, que eu estava muito bem. E quando eu acordo muito bem, eu fico mais feliz ainda. Então, eu me proponho a fazer o maior número de coisas pela manhã. Porque depois, na parte da tarde, eu sei o que vem. Cansaço, enfado. E eu não tenho nem 60 anos. Meu foco aqui é mexer com essas roupas. Eu preciso dobrar essas roupas. São muitas roupas. Algumas de vocês vão falar, Elayne, eu tenho uma técnica maravilhosa. Eu tiro a roupa do varal e já vou dobrando. Já economiza serviço. Gente, não é tão simples. Claro que essa técnica é muito boa. Só que a maioria das vezes, eu tiro a roupa na correria. Enquanto eu estou tirando a roupa, eu estou de olho na panela. E enquanto eu estou de olho na panela, a minha filha Yasmin está chorando, se virando na cadeirinha doida pra pular de lá, pra vir pro meu colo. E enquanto isso, tudo tá acontecendo aqui. Então, eu não tenho a plenitude de conseguir tirar um tempinho pra tirar roupa por roupa, sem que tudo esteja acontecendo. Mas, né, eu não vou colocar isso aí como uma não opção. Um dia tranquilo, que as crianças estiverem dormindo, que não estiverem chovendo, quem sabe eu faça isso. Mas por hora temos isso aqui, né, gente? Eu gasto um tempão. Eu vou gastar muito tempo dobrando roupa. Inclusive, quis aproveitar pra começar cedo. Geralmente eu faço as coisas à noite, né, que rende mais. Mas é porque eu chamei um aridão pra me ajudar. Sozinha, as coisas vão bem mais devagar. Mas ele me ajudando, principalmente do jeitinho dele, né, porque eu não sei se vocês notaram, ele tá dobrando a roupa aos avessos, né? Eu fico um pouco estressada na hora que eu vou trocar as crianças e vejo que a roupa está desavesso. Mas tudo bem. Importante que tá ajudando. Melhor fazer desse jeito do que não fazer, né? E aí, gente, eu não tenho o costume de passar roupa. Principalmente porque aqui em casa a maioria das roupas que eu procuro comprar não precisa passar. Mas quando a roupa fica muito, muito amassada, aí eu preparo um dia antes, separo essa roupa e aí eu passo ela com ferro. Então, geralmente esse tipo de roupa é usar os uniformes de trabalho do meu esposo ou uma camisa social minha. Eu não passo todas as roupas até porque pra mim não compensa fazer isso porque a maioria das roupas que estão sujas aqui são roupas que as crianças usam no dia a dia. E eu, claro, né, sempre me porto com o melhor da minha família, mas eu acho que não vai fazer diferença nenhuma eu passar uma roupa pra eles usarem em casa. Manas, nessa hora, tava todo mundo engajado com a faxina. É incrível como a gente se movimenta, né? A mulher da casa, ela faz a diferença. Quando a gente se movimenta, todo mundo se movimenta junto. A Olivia já começou a esfregar a mesinha deles, a Mariana começou a me ajudar com a louça e o Ita, não, o Ita não tava fazendo nada não, mas o marido, né, que parece o Ita, eu pedi pra ele arrastar essa mesa. Eu percebi que a configuração dela tava atrapalhando muito o espaço da área. Então eu pedi pra ele encostar essa mesa na parede. O problema é que essa mesa minha, ela é bem velhinha, então dependendo do jeito que você encostar, você pode acabar perdendo a mesa. Então eu deixei pra ele fazer essa tarefa. Além disso, a mesa é super pesada, gente. Eu não dou conta, não. Eu já tentei fazer uma vez e ficou mal feito, tanto que eu tô pedindo pra ele arrumar. Mas aí, gente, com muita paciência, todo o perfeccionismo do meu marido, ele reclamando que não ficou bom, porque ele é assim, ele sempre dá o melhor e sempre fala que ficou péssimo. Mas assim, o importante é que ele fez o que eu tava precisando e eu amei a configuração da mesa. Eu fiquei pensando por que que eu não tinha feito isso antes. E a vida da mãe não é um morango, né? Tivemos que dar uma paradinha nesse vídeo pra eu poder fazer almoço e também lavar o cabelo das meninas. Eu precisava lavar o cabelo delas porque é sábado, brincadeira. Nem que sábado é, é sexta-feira. Mas eu precisava lavar porque toda sexta-feira eu faço hidratação e eu uso os produtinhos do parceiro do canal, da lojinha do Tio G. O Tio G é um cabelo de lenda infantil e ele tem uma loja só com produtos de cabelo pra crianças. E tem pra todo tipo de cabelo lá. Então chama aqui no link aqui embaixo da descrição, pede os seus produtinhos que vai chegar na sua casa com total segurança, tá bom? E olha, vale muito a pena. O cabelo das meninas ficaram maravilhosos. Eu só não vou mostrar porque eu esqueci de gravar. Voltando pra nossa faxina, gente, esse dia, olha, eu reservei pra isso, sério. Tanto que eu nem postei vídeo no canal, não deixei tudo, joguei tudo pro ar e falei bora arrumar esse... Eu tô cansada de ver esse fundo bagunçado. Esse fundo agora vai ficar bonito. E aí o que eu fiz? Resolvi lavar esse tapete. Eu fiz uma mistureira, não sei o que vai dar, não sei se vai dar bom. Então preocupada se vai ficar bom ou não, eu resolvi não indicar nada pra vocês porque eu coloquei tudo que é mistureira que vocês puderem imaginar nesse tapete. Mas uma coisa que eu queria mostrar aqui pra vocês é que eu tô com a mini horta, gente. Olha o tanto de cebolinha, que bonitinho as minhas cebolinhas. E eu também pretendo usar aqueles pneus ali do fundo pra poder fazer uma mini horta também. Vamos ver se vai dar certo. Eu quero muito ter alguns planos com esse fundo, como vocês sabem. Eu só não fiz ainda porque a gente acabou comprando um carro, né? E aí por ter comprado esse carro, a gente ficou meio que sem dinheiro e tivemos que interromper todos os projetos que estavam na minha cabeça. Mas eu vou voltar, gente. Paciência comigo que esse fundo vai ficar um estilo jardim americano do jeito que eu sonhei. Mas enquanto não temos do jeito que eu sonhei, vamos cuidar do que eu tenho hoje que não deixa de ser uma boa realidade, né? Esse fundo aqui é uma benção. Um fundo coberto, que tem uma área aberta. Então eu vou esfregar esse chão aí, gente, com todo amor, com todo carinho. Mentira, eu já tava cansada. Eu não tava nem pensando em amor e carinho nessa hora. Mas enfim, a gente não vive de empolgação. A gente vive de disciplina, né? Então, eu me empolguei pra começar? Me empolguei. Tô com vontade de parar pela metade e me perguntando por que eu inventei isso? Estou. O marido voltou a trabalhar, mas eu não vou desistir porque eu não vivo das minhas vontades e nem segundo a minha carne. Agora eu já troquei de roupa porque eu não sei limpar a casa sem me molhar toda. Eu fico chocada. Parece que eu ainda tenho 5 anos. Eu comecei a lavar a louça bem cedo e eu lembro que eu me molhava muito. Os anos se passaram e eu continuo fazendo a mesma coisa. Socorro, preciso de um avental. E aí, o que eu fiz? Troquei de roupa eu estou esfregando a cadeirinha do carro, gente. Essa cadeirinha também estava suja. Tinha várias coisas sujas. Sabe aquele negócio de ah, deixa o final de semana? Deixa o final de semana? Então, gente, o final de semana chegou e aí por isso que eu estou tão cansada e não desisti. Continuo aqui e ficou limpinha a cadeirinha. Agora eu vou colocar no sol inexistente porque começou a chuviscar, aí parou e agora está nublado. Essa cadeirinha vai secar em absolutamente uns 5 dias, mas está tudo bem. O importante é que está limpo e agora paciência. E agora vamos de fogão. Gente, esse fogão está super empoeirado, como vocês podem ver. Ele pega muita poeira aqui fora. Eu não cozinho aqui fora, eu não faço as coisas porque esse fogão não está funcionando no momento, mas nós vamos arrumá-lo. E eu peguei uma dica de vocês maravilhosa que é colocar uma capa no fogão. Gostei dessa dica. Eu vou comprar uma capa, gente, até porque tem que proteger, né? Esse fogão é meu mesmo e quando eu mudar daqui ele vai comigo. Mais tarde. A noite chegou, gente, eu já tinha meio que quase terminado o fundo, só que depois eu mostro para vocês. Agora eu fui para o quarto mais bagunçado da casa, é o quarto das meninas. A gente pensa num quarto bagunçado. Elas fazem muita bagunça aqui dentro. E aí eu resolvi já começar dobrando umas roupas que estavam para fora do guarda-roupa e separando meias. Elas têm muitas meias, só que acontece aquele fenômeno de sumir o par da meia. Tem milhares de meias, só que é uma de cada par. Então eu comecei a brincar de jogo da memória ali, encontrando as meias, separando as calcinhas, separando as roupas para poder deixar o mais organizado possível, sabendo que essa organização não vai durar tanto tempo até as meninas aprenderem. Gente, eu estou ensinando, mas ensinar é um processo. E até elas aprenderem, temos muito serviço pela frente. E mais uma vez eu estou aqui varrendo, crente que eu ia conseguir passar um pano nesse quarto, deixar ele bonitinho, cheirosinho como eu queria. Mas nessa hora a Yasmin já tinha acordado e eu estou dando graças a Deus que esse vídeo está no mudo, gente. Porque ela começou a chorar desesperadamente, eu já estava preocupada. Coloquei as meninas para me ajudarem a achar as meias. fizeram tipo um jogo da memória, sabe? Enquanto eu paro da meia. E elas gostaram da atividade, então ao mesmo tempo que elas se divertiram, elas estavam me ajudando. E por falar em ajudar, eu já estou ficando ofegante nessa narração, né? Porque enquanto eu estou narrando, o negócio também está puxado aqui, gente. Eu chamei a Mari para me ajudar a colocar a coxa de cima da beliche. Na verdade, isso é uma triliche, o último andar de baixo para pertencer a Yasmin no futuro. E a Mariana já está dormindo na parte de cima. A gente teve um processo para confiar de colocá-la lá em cima. E graças a Deus, deu certo. Ela está super gostando. E agora, tanto ela quanto a irmã tem bastante espaço na cama, gente. Melhor aquisição de todas. E eu estava querendo muito, né, Yasmin? Eu queria muito ter terminado esse quarto, ter passado um pano. Mas o máximo que eu consegui fazer foi isso aí, porque a Yasmin já estava nesse ponto que vocês estão vendo agora. Algumas horas se passaram, já está bem de noitinha. Coloquei as crianças todas na rotina. E graças a Deus, consegui limpar a casa, gente. Então, aproveitei que eu coloquei elas para dormir mais cedinho e consegui terminar o que eu gostaria. E a casa ficou assim, mas o foco mesmo é o fundo. Olha como ficou a área do fundo. Olha a diferença que deu. Já consigo pensar em coisas que eu vou poder fazer aí no fundo. Quero colocar um varal de luz. Enfim, né? Eu não vou começar a me iludir aqui, porque esse vídeo é de faxina. É, gente. Aí a Yasmin está dormindo, mas na narração ela está acordada, tá? Como vocês estão vendo. Eu não consegui mostrar tudo. Foi uma loucura para conseguir limpar a tempo. A tempo que eu falo antes de meia-noite, uma hora da manhã. Mas eu consegui, gente. Consegui, porque Deus me capacitou. Só não consegui gravar, porque aqui é muito vida real. Não sou profissional. E eu tenho as crianças que mexem bastante com a rotina. Mas eu espero que mesmo assim vocês tenham gostado muito desse vlog. Bom, gente. Esse foi o vídeo do canal. Os choros na meia da narração é porque a Yasminzinha estava com fome. Eu vim aqui finalizar porque eu esqueci de pedir para você clicar no gostei. Então não sai daqui sem clicar no gostei. Segue lá no Instagram. Dá uma olhada aqui na descrição que eu deixo todos os meus links por aqui, gente. E eu queria agradecer. Agradecer por mais um vídeo. Vocês estarem aqui comigo. Não deixem de comentar, engajar. E fiquem com Deus. Beijão. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. O passado ficou para trás Estou vivendo O louco de Deus O meu futuro Deus poderá O que passou, passou Agora é minha vez Agora é minha vez Amém